Oi amados do canal, estou aqui na padaria Super Pão, aqui no setor 5 aqui na avenida Tiradentes, no setor 5 padaria da minha amiga Rita, é padaria Super Pão, mas aqui o pessoal tudo fala padaria da Rita a linda padaria aqui é a entrada para cadeirante, ela é toda adaptada bem sentada aqui nossa avenida Tiradentes dentro da padaria o famoso pãozinho do hot dog aqui o serviço é de excelência aqui fica minha amiga Rita para atender olha essas delícias aqui a minha amiga também faz voos, sempre voos salgados salgados tem um sonho, quem gosta de sonho vai a padaria esse pãozinho aqui é uma delícia, gosto muito deste pãozinho ela também faz bolinho aqui tem um reservado de banheiro, gelo total a limpeza eu lá no espelho aqui fica a parte de bebida refrigerante tem uma cervejinha cervejinha bye tchau 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 tchau